Não sei onde falhei Mas fiquei aqui sozinha Sem ninguém para amar Fugiste, foste sem color Pergunto onde está o teu amor Fugiste, foste sem color Pergunto onde está o teu amor Não sei onde falhei, onde é que errei Talvez foi todo um sonho que criei Olhei para outro lado, procurei outro lugar Mas fiquei aqui sozinha Sem ninguém para amar Fugiste, foste sem color Pergunto onde está o teu amor Fugiste, foste sem color Pergunto onde está o teu amor Pode sair para sempre Para ti não vou voltar Agarrar-me outra gente Não sei onde está o teu amor Fugiste, foste sem color Pergunto onde está o teu amor Pergunto onde está o teu amor Pergunto onde está o teu amor Pergunto onde está o teu amor